Onde eu converso com ele hoje, seu Ricardinho, esporte fino, o homem que traz dicas da moda masculina para o Mato Grosso do Sul. Sigam ele no Instagram, Gerson Assofi, pra mais dicas, arrasta pra cima. É assim que se fala, né, Gerson? É assim que se fala no Instagram, pra mais dicas, arrasta pra cima. Bom dia, meu amigo Gerson Assofi. Qual que é a pauta hoje de manhã aí na capital? Muito bom dia, Israel. Pra você e pra todas aí de Três Lagoas, a pauta de hoje é uma ação muito importante da Polícia Militar aqui de Campo Grande, que iniciou nesta sexta-feira uma ação para fiscalizar 165 medidas protetivas de urgência expedidas em favor de mulheres que sofreram algum tipo de violência na capital. A ação, que é um chamado do programa Mulher Segura Pro Música, é um programa da Polícia Militar, conta aí com 20 viaturas e 40 policiais que se dividiram em equipes para realizarem as visitas. Aqui em Campo Grande já somam mais de 5.800 medidas protetivas de urgência ativas. Então, por conta disso, pra aumentar a segurança das mulheres, pra coibir atos de violência doméstica, é que a Polícia Militar está fazendo essa ação. Em todas essas visitas que os policiais vão fazer, os policiais terão que preencher relatórios sociais, de acordo com o Tenente Coronel Carlos Magno, diretor adjunto do Policiamento Militar aqui da capital. Ele explicou pra esses policiais sobre esse tipo de credenciamento, esse tipo de relatório que eles têm que preencher, o relatório social, feito em todas as casas. Então, eles vão lá, ver se a medida protetiva está sendo feita, se o autor está longe da mulher mesmo, se está tudo certinho. Se ele estiver lá, já será autuado. Então, toda essa situação vai ser, já está feita, já está em andamento aqui na capital. Os policiais já estão nas ruas aqui. Isso está sendo feito em todos os bairros aqui de Campo Grande. Eles estão nas ruas nesse momento. Após a uma hora da tarde, que é quando encerra essa fiscalização, então a gente vai levar as novidades lá no nosso portal RCN67. E eu trago aqui também, Israel, o desfecho de ontem. Ontem eu participei aqui no TVC falando sobre o julgamento que estava acontecendo aqui na capital. E esse julgamento teve um desfecho ontem. Um julgamento que durou aí mais de 12 horas lá no Tribunal do Júri do Fórum Cível e Criminal aqui de Campo Grande, onde William Henrique Larrea e Tiago Giovanni de Marco Sena foram aí condenados a 12 anos de prisão pela morte de Wesley Moreira da Silva em fevereiro de 2017. O julgamento aconteceu, então, após seis anos da morte do jovem Wesley, que morreu aí após colocarem uma mangueira de ar nas partes íntimas dele e injetar esse ar no corpo dele, o que ocasionou vários problemas nos órgãos dele e tudo mais. Ainda falando sobre o resultado desse julgamento, o veredito dos jurados, compostos por seis homens e uma mulher, qualificou o crime de William e de Tiago como homicídio qualificado doloso eventual, que é quando a pessoa assume o risco de matar, além de recurso que dificultou a defesa da vítima, pois no momento do assassinato, o William segurava o garoto Wesley, enquanto o Tiago fazia, então, o ato que ocasionou na morte de Wesley. A defesa da dupla entrou com o recurso e eles continuarão em liberdade para recorrer à sentença. Então, mesmo após um julgamento de 12 horas, os condenados saíram ontem pela porta da frente do fórum aqui de Campo Grande e Israel. Brincadeira, hein? Essa é a justiça brasileira, hein? Os dois marmanjos seguram um garoto, um introduz uma mangueira de água de alta pressão no ânus, o outro liga, mata o jovem e ainda teve a ousadia de dizer que não é assassino e que foi uma brincadeira de mau gosto. Aí eu queria perguntar... É de ar, é de ar. Isso. Pois é. Aí eu queria perguntar se fosse a mãe dele, se estivesse chorando pela morte dele, se ele ia gostar dessa brincadeira impressionante. Gerson, obrigado, um ótimo final de semana para você, a gente se vê na segunda-feira, tá bom? Bom, Ana Israel, só fechando, a gente conversou também com a mãe do Wesley, da dona Maricilva, que estava no julgamento, e ela disse que esperava mais tempo de condenação, mas infelizmente foram só 12 anos. Eu fecho minha participação por aí, bom trabalho para vocês, em três horas. Tchau. Tchau.